Como não perder dinheiro com a nova Selic? Muito provavelmente o seu dinheiro já está no CTI financeiro, se ele estiver na renda fixa, ou seja, ele está quase morto. Com a Selic, a 4,5% você terá problemas, porque praticamente não vai render nada os seus ativos na renda fixa. Então é importante que você saiba um conceito que é rendimento real. Ontem eu fiz uma live e durante a live eu mostrei uma planilha, expliquei sobre como ela funciona, e hoje eu recebi muitas, muitas mensagens para que eu pudesse compartilhar a planilha e explicasse novamente. Por isso, eu estou gravando este vídeo para poder te mostrar o impacto da Selic e como o seu dinheiro pode ficar negativo em alguns investimentos. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. Já chega aí, dá o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera, lista VIP, Telegram, WhatsApp, um tanto de coisa para você, e na descrição tem muito material gratuito, bora lá para o conteúdo para a gente ganhar tempo. Seguinte, Selic a 4,5%, é isso mesmo, 4,5% e ela chega em um recorde. E com isso, o que nós temos? Nós temos que um indicador muito importante que é o IPCA. O IPCA acumulado nos últimos 12 meses está em 3,27%. Então vamos entender isso aqui. O IPCA, deixa eu colocar um percentual aqui para ficar bonitinho, ok. Ele mede oficialmente a inflação, aquele poder de compra que você vai perdendo. E isso é importante porque se você está começando a investir, não importa se você está iniciando, se você está intermediário ou se você já está avançado. O que importa de verdade é o rendimento real que você está tendo. Muitas vezes as pessoas reclamavam-se comigo, Anderson, eu preferi investir na época que a Selic era 14%. Meu amigo, mas lá o IPCA estava 10,47%. Então o que importa é essa diferença que a gente chama de ganho real. Anderson, me explica o que significa isso. Significa que ao você fazer o investimento, você tem que descontar a inflação. Essa é a inflação oficial medida pelo governo. Mas pode ser que a sua, na sua região, o que você consome, a sua cesta de serviços, de produtos, seja diferente. Então o que eu recomendo? Que você, por exemplo, faça um orçamento do seu ano passado com este ano que você vai ver o quanto o seu padrão de vida aumentou de um ano para o outro. Essa é a inflação, né? Essa é a inflação do governo. Se você hoje coloca R$100,00, deixa eu desligar aqui, ok? Se você coloca R$100,00 hoje aplicados a um investimento que rende os 100% da Selic. Então vamos imaginar um CDB, um Tesouro Selic, e ao passar 12 meses, completou um ano, o que você vai resgatar? Então vamos fazer aqui, setinha para cima. Vai vir os R$100,00 mais os 4,5%. Então você vai ganhar R$104,50. Porém nós temos um desafio. Se você está no Tesouro Direto, se você está no CDB, por exemplo, você vai ter que descontar o imposto de renda. E passado aqui os 12 meses, você sabe que vai ter um imposto de renda de 20%. Então, menos 20% sobre o que rendeu. Então sobre esses R$4,50, vou tirar 20% dele e vai sobrar, então, R$103,60. R$103,60. Então quer dizer que eu tive uma rentabilidade... Aqui eu nem estou descontando se a corretora tiver cobrado alguma coisa. Estou supondo que é taxa zero. R$103,60 e ainda se for no Tesouro Selic tem 0,25 sobre tudo, que é da Bovespa. Então não vou tirar aqui, ainda poderia ficar menor. Agora, imagine que você tenha a sua cesta de serviços aí, de tudo que você consome. E lá atrás, há um ano, você comprava tudo isso com R$100. Passado 12 meses, o que está acontecendo? O IPCA está R$3,27. Significa que aquilo que você comprava, que custava R$100,00, passados 12 meses, está custando, então, quanto? R$103,27. Vou colocar do lado de cá, cabe aqui? Cabe. R$103,27. Agora, os seus R$100,00 de investimento está rendendo R$103,20. O que você precisa comprar ficou em R$103,27. O seu ganho real, o que você está ganhando de verdade, é apenas alguns centavos. Esses alguns centavos significa 0,31% de rendimento real. Olha o que está acontecendo. Você praticamente não está ganhando nada. Agora, o que nós precisamos entender? Que esta inflação é a inflação passada, é a inflação dos últimos 12 meses. Pode ser que os próximos 12 meses, pode ser? Não. Vai alterar. Eu não sei se para mais ou para menos. A minha suspeita, a minha tese é de que aumente um pouco. E se isso acontecer, se a inflação chegar a 3,6% acumulada nos últimos 12 meses, você zerou. Se ficar abaixo de 3,6%, aí acabou. Você está com o dinheiro no negativo. Para facilitar, eu vou te mostrar uma planilha muito simples que eu fiz. E para que você tenha acesso, para que você receba essa planilha, é muito simples. Eu quero fazer uma troca muito rápida com você de conhecimento. Aqui está o meu Instagram, que é o Instagram Excelência no Bolso. E para você que ainda não recebeu, que muitas pessoas hoje, eu já gravei vários vídeos dando boas-vindas, entregando a planilha para muitas pessoas hoje pela manhã. Daqueles que assistiram a live de ontem, se você ainda não recebeu essa planilha, é muito simples. Basta você me seguir aqui no Instagram do Excelência no Bolso e pedir lá o que era a planilha que você falou no vídeo do rendimento real. E aí eu vou te mandar o link lá para você baixar. E também, a gente já aproveita para você curtir os stories, para a gente poder conversar lá no Instagram também. Posso combinar isso com você? Beleza. Então agora, eu vou para dentro do meu computador te mostrar como que essa planilha funciona e como que você vai poder usar depois que você baixar. Vamos lá, vem comigo. Essa é a planilha que você vai receber. Assim que você me seguir no Instagram e mandar lá, eu quero a planilha de rendimento real. Eu vou te mandar o link para você poder baixar essa planilha. Aqui você tem, na primeira parte, que é a rentabilidade bruta. Então eu estou colocando aqui 4,5, que é a rentabilidade da Selic. Então vamos imaginar que você esteja com o Tesouro Selic ou com o CDB que pague 100% do CDI. Vai ser aproximadamente essa taxa. Aqui embaixo você tem o imposto de renda. Então eu simulei e te mostrei apenas para 12 meses. Se você ficar com um período maior, você vai ter que trocar essa alíquota de imposto de renda, que pode ser 17,5%, pode ser 22,5% até 15%. E aqui embaixo eu coloco a inflação projetada para aquele período. Então aqui embaixo, nessa celulazinha verde, você já tem um rendimento real anualizado. Ou seja, depois de um ano, essa tabela já calcula para você quanto que você está tendo de rendimento depois de descontado a inflação. Agora vamos pensar. Você sabe que a poupança tem uma liquidez atrelada à Selic, principalmente quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, que ela rende 70% da taxa Selic. Então 70% de 4,5% dá 3,15%. Então aqui eu vou colocar 3,15%, que é a rentabilidade bruta da poupança. O legal da poupança é que não tem o imposto de renda. Então zero para o imposto de renda. Ainda assim, temos a inflação, que é o IPCA projetado, de 3,27%. Com base nesses números que você está vendo na tela agora, o seu rendimento anualizado real da poupança após 12 meses é de menos 0,11%. É isso mesmo que você está vendo na tela. menos 0,11%. Ou seja, você está vendo que você está ficando pobre. Você está vendo que você está perdendo dinheiro. Então é hora de reagir. Se você buscar, por exemplo, um CDB que tem aí 95% do CDI, 95% de 4,5% vai dar 4,28% aproximadamente. Neste caso, vamos colocar aqui que este investimento vai ficar por um ano. Então 20%. E aí você tem isso com o IPCA projetado para 3,27%. Você tem uma rentabilidade de 0,14%. Então é muito pouco, é uma prova do que você tem a partir de agora para os seus investimentos, para os seus ativos de renda fixa. Então é hora de ficar atento, é hora de ficar atenta para que você não perca dinheiro. Você acabou de ver nesta tabela, nesta planilha simples do Excel que eu fiz e que você pode receber aí também, basta seguir aqui no Instagram, que a caderneta de poupança tem um rendimento real negativo de menos 0,11% ao ano. Então, claro que estamos com base no IPCA histórico, no IPCA dos 12 meses que passou. Pode ser que o IPCA fique abaixo dos 3,15%, pode ser que o IPCA na sua região, pode ser que a sua inflação esteja abaixo de 3,15%, então está tudo bem, talvez você vai empatar. Mas eu acho que para você que me segue aqui no canal, para você que quer realmente investir em educação financeira, buscar outros investimentos, eu fiz esse vídeo apenas para te mostrar que não vale a pena mais você apostar na renda fixa como um instrumento para que você possa ganhar dinheiro, aumentar o seu patrimônio. Vale lembrar que existem ativos de renda fixa que são específicos para alguns momentos, por exemplo, a sua reserva de emergência. Talvez você esteja começando agora e não vai entrar direto, é óbvio que não vai entrar direto na renda variável. E qual é o seu objetivo a partir de agora se você ainda está na renda fixa? Buscar o maior percentual possível para, por exemplo, CDBs, LCI, LCA. Existem CDBs que vão pagar até 120%, 125% do CDI, mas entenda que a liquidez vai ser uma liquidez baixa. Isso significa que você vai ter um tempo muito longo para sacar o seu dinheiro. Se isso encaixa dentro do seu orçamento financeiro, dentro do seu planejamento de investimento, tudo ok, mas se não, tome cuidado porque essa liquidez alta para um país como o Brasil, que oscila muito rápido, pode ser perigoso para o seu bolso. Então, fique atento aí, é hora de você diversificar, começar com o seu perfil, mesmo que ele seja moderado, pensar já num perfil que vá ser um perfil meio que dinâmico, onde ele esteja ali com um pouquinho na renda variável e você comece a entender este instrumento que realmente para os próximos anos não tem outro caminho que não, se não, você utilizar aí para investir em renda variável. Espero que este vídeo tenha valido a pena para você, tenha feito sentido. Se você já sabia de tudo isso, parabéns, fico muito feliz. Se ainda não, deixe seus comentários aqui, compartilhe este vídeo com seus amigos e não esqueça de me seguir aqui no Instagram do Excelência no Bolso, ok? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!